Vocês pediram, e eu tô aqui pra reproduzir a maquiagem do último vídeo, maquiagem essa que rolou lá nos stories do Instagram, o qual as grandes responsáveis pelo resultado final daquele olho foram as meninas que estavam comigo na live que rolou por lá. Eu separei todos os produtos que eu utilizei naquele dia, mas gente, eu vou tentar fazer o possível pra ficar bem parecido porque eu não me lembro ao certo, né? Eu lembro algumas coisas assim e vou tentar reproduzir fielmente o resultado daquela maquiagem. E o mais bacana é que nessa maquiagem a gente utilizou a duplinha de palhetas que vocês mais pedem nos vídeos, principalmente de produtos da Ruby Rose que é a Rose Gold e a palhetinha Be Fabulous. Espero que vocês gostem, não se esqueçam, já deixa aqui o seu gostei e se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Bora lá! Comecei hidratando a pele com o hidratante da Soft da Nivea. É um hidratante que eu tenho usado bastante tanto como pré-maquiagem quanto pra hidratar a pele mesmo. Tô gostando muito e você já sabe. Em seguida, apliquei a base Matte Effect da Make B. Apliquei bastante, né? Pra dar uma cobertura um pouquinho maior. E espalhei com o pincelzinho Kabuki da Ruby Rose. Fui dando batidinhas e depois espalhando. Ao espalhar essa base, ela deixa os riscoszinhos de pincel. Então, finalizei com a esponjinha limpa só pra dar uma uniformizada. Em seguida, camuflei a olheira utilizando o corretivo novo da Natura Aquarela, reformulado. E eu gosto de aplicar o corretivo dessa forma com riscos porque, além de camuflar, ao meu ver, ele dá uma margem bem bacana de iluminado, né? De iluminação no rosto. E eu fui espalhando com a esponjinha pra dar um acabamento mais leve, mais uniforme. Em seguida, dá aquela ajeitada na sobrancelha e utilizei o duplo pra sobrancelha da Vult. É um produtinho novo que eu tenho usado nesses dias e vocês têm acompanhado. Até que tenham gostado dele. Só acho que tem que forçar um pouco mais. Agora, contorno com a palhetinha Infallible da Ruby Rose. Eu faço uma mistura desses dois tons de marrom que eu acho que ficou melhor pro meu tom de pele. Ele deixa o contorno mais natural, mais suave ao mesmo tempo. E eu espalho com esse pincelzinho da Ruby Rose. Agora, a palhetinha de blush Angel Spark. Também faço uma mistura de tons. Um blush meio rosadinho com esse fundo meio alaranjado. Eu acho que fica perfeito. Eu tô muito apegada nesses tons. Voltei com a palhetinha Infallible pra aplicar o iluminador perolado. Também um iluminador super power maravilhoso. Agora sim, a gente vai pros olhos. A primeira palheta a utilizar é a Rose Gold. Vou começar aplicando o Prime Pra Olhos. Que, inclusive, ajuda bastante, além de segurar a sombra, a dar uma esfumada bem bacana. Vou aplicar a primeira sombra de transição, o marrom mais claro da palhetinha. Com o pincelzinho de esfumar. Esse da Macrylan, que tem um corte meio chanfradinho. E essa sombra vai ser apenas a base. Então, eu vou depositando, esfumando, marcando o côncavo. Vou esfumando a parte externa pra não deixar marcado. E, em seguida, eu volto com outro marrom, mas um pouquinho mais intenso. Fica abaixo desse na palhetinha. Vou depositando na parte externa, esfumando, puxando pra dentro, pra fora. Seguindo a mesma linha da primeira sombra. E agora eu venho com o marrom mais escuro dessa palheta, que tem o fundo, um vinho, com outro pincelzinho de esfumar. Eu vou depositando na parte externa, bem acima da pálpebra móvel. Puxo a minha pele, assim. Muitos maquiadores fazem isso, mas com esponjinha, pra não marcar maquiagem, né? Mas eu fui com o dedo mesmo. Vou depositando, esfumando, puxando pra dentro. Vai criar um esfumado mais bonito, mais uniforme. Isso é só pra quem tem pele mais flacidinha, como a minha, devido à idade. E aí eu volto com o pincel anterior, pra ir limpando, varrendo. Tirando qualquer marcação e deixando um esfumado mais bonito. E seguindo as mesmas sombras aplicadas acima, eu vou aplicar, gente, a raiz dos cílios inferiores. Vai dar uma dramatizada. Agora sim, vamos pra palhetinha Be Fabulous. E eu vou utilizar a sombra que tem um tom puxado mais pro vermelho. É uma sombra avermelhada. A gente vai dar mais cor a esse olho e tirar toda essa aparência amarronzada, digamos assim. Com o pincel de esfumar, eu vou depositando, esfumando, em cima de todas as outras sombras. A gente vai criar esse degradê puxado pro vermelhinho, que eu acho que ficou bem bonito. Realmente ficou mais clássico, né? Vou esfumar em todas as áreas das sombras, até a gente, a raiz dos cílios inferiores. E com o pincel mais limpo, o pincel anterior, a gente vai varrer, pra tirar qualquer marcação que tenha. Agora eu vou com a sombra iluminadora, que é um douradinho puxado pro cobre. Vou depositar no canto interno do olho, no cantinho da lágrima. Isso vai criar um ponto de luz e eu, particularmente, adoro. Deixa a maquiagem um pouco mais elegante. Máscara pra cílios, utilizei a máscara da Bruna Tavares. Mas a gente não vai ficar só na máscara hoje. Vou utilizar, vou aplicar os cílios postizos ao natural 03 da Kiss New York. Vocês sabem que eu adoro. Esse meu par de cílios já é antiguinho, então ele me deu um trabalho pra colar. Porque eu sempre reaproveito o bichinho. Finalizando a parte dos olhos com a máscara pra cílios na parte inferior. Não deixo de aplicar nunca, gente. Eu acho que dá muita diferença. E finalizando com o batom que vocês amaram. É o Dark Malva da linha de líquido mate da Make B. Realmente um batom lindo, fundo vinho, maravilhoso. E foi o batom mais pedido e com certeza convidou demais. Ficou maravilhoso. E esse é o resultado final da maquiagem, o qual eu utilizei no último vídeo. E consequentemente foi resultado do palpite de muitas de vocês que me acompanharam na live que rolou por lá. Utilizando duas das palhetinhas da Rubem Rússio. Apesar de não ser muito adepta, você já sabe, né? Que maquiagem é mais dramática. Eu achei que o resultado final ficou bem bacana. Esse batom também. No dia quem estava na live viu que eu ia optar por um nude mais fechado. Mas sem dúvidas, meninas que pediram mais escuro esse fim da Make B arrasaram. E realmente ornou, combinou com esses olhos. Então desde já, obrigado por terem ajudado a elaborar esse tutorial de maquiagem. E se você gostou desse passo a passo, gostou desse vídeo, clica aqui no gostei pra eu saber a sua opinião. Deixa seu comentário, se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.